Certa vez, dando conferência na Romênia, para meus leitores e para plateias diversas também, como médicos, professores, lá inclusive eles estavam aplicando pais brilhantes, professores fascinantes, nas escolas, fazendo até teatro, de uma metáfora que eu falo no final do livro, a Romênia tem a Transilvânia, na Transilvânia tem o que? A lenda do Drácula, não há vampiros fora de nós, há pessoas que nos perturbam, nos machucam, mas há vampiros dentro de nós, ou seja, toda vez que nós sofremos por antecipação, nós vampirizamos a nossa alegria, nosso prazer, toda vez que ruminamos o passado, e desenvolvemos sentimento de culpa, raiva, vingança, nós vampirizamos a nossa tranquilidade, todas as vezes que nós nos tornamos máquinas de trabalhar, e não contemplamos o belo, não fazemos das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, nós vampirizamos o prazer de viver, há muitos fantasmas que o Homo Sapiens cria ao longo da sua trajetória, e é quase que surpreendente que nós não fazemos a higiene mental, nós não conversamos, não desenvolvemos um autodiálogo com esses fantasmas, com essas fobias, com esses traumas, com esses conflitos, e deveríamos fazer, e nós estamos ensinando as crianças, os seus filhos, os seus alunos, por isso, que eu creio que vai começar a ocorrer algo aqui nessa escola, muitos pais vão trazer filhos de outras escolas para cá, porque aqui, um dia, dois dias, uma semana, um mês, que se tem escola de inteligência, pode-se dar ferramentas fundamentais que mudam uma história de vida, que pode, inclusive, prevenir suicídios, vocês nem imaginam o que acontece quando as crianças entendem minimamente essas ferramentas, por exemplo, os seus filhos vão aprender a técnica do DCD, repitam comigo, duvidar, criticar e determinar, a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia, a crítica é o princípio da sabedoria na psicologia, e a determinação estratégica é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. Todos os dias, uma criança, um adolescente, um adulto, alguém da melhor idade ou terceira idade, deveria fazer higiene mental através da técnica do DCD. Duvidar do quê? De tudo aquilo que me controla e é doente, duvidar das falsas crenças, que eu não consigo, que eu não sou bonito, que eu não sou inteligente, que eu não consigo encantar as pessoas e não consigo me reinventar para superar os meus problemas. Quantas falsas crenças nós temos? Muitas, muitas falsas crenças. Todas as vezes que uma pessoa tem uma fobia, por exemplo, uma fobia social, medo de falar em público, é uma falsa crença. Quando ela vai começar a falar, ela tem tacardia, porque entra em uma janela killer. Ela trava a memória, porque fechou o circuito, a janela killer sequestrou o eu. Ela não consegue fluir o raciocínio, desenvolver debate, ideia, segurança, capacidade de pensamento esquemático. A fobia social se tornou uma falsa crença e ela não consegue ter liberdade criativa e ela registrou novamente aquela experiência traumática expandindo a janela killer, tornando um núcleo doente de habitação do eu. E assim, esse trauma, ele é retroalimentado. E se o eu não aprender a duvidar dele, eu duvido, no silêncio da mente, eu duvido que não falaria as minhas ideias com segurança. Eu duvido que não serei seguro. Eu duvido que não seria autor da minha história. Eu critico a minha insegurança. Eu critico o medo que eu tenho do que os outros pensam e falam de mim. Eu critico a minha necessidade ansiosa de vender minha paz em função da opinião dos outros. Eu determino, estrategicamente, ser forte, seguro, protagonista da minha própria história. Quando todos os dias, uma criança, um adolescente e um adulto faz-se a higiene mental, no silêncio da mente, sem ninguém estar vendo, com a sua própria capacidade, com a sua própria cultura, mesmo com limitações, cada vez que intervém, não precisa nem obedecer a sequência, desceder, duvidar, criticar e determinar. Registra uma janela light, saudável, que ilumina o eu, liberta o eu, traz segurança, criatividade, ousadia. Aí vai se reeditando as janelas killer e formando novos bairros no teatro da personalidade. É revolucionário, mas aonde, em que escola se ensina isso? Em que faculdade de psicologia os alunos são treinados, equipados, educados para prevenir transtornos emocionais? Em que escola americana se estuda as ferramentas básicas para o eu ser autor da própria história? Em que escola inglesa, chinesa, na Ásia, não se ensina? Nós estamos no tempo da pedra, com respeito à prevenção de transtornos emocionais, com respeito ao eu ser autor da própria história, com respeito ao eu reeditar o filme do inconsciente, com respeito ao eu dar um choque de lucidez nos fantasmas mentais. Desceder. A cada quanto tempo nós fazemos a higiene bucal? A cada quatro a seis horas. E a higiene corpórea? A cada vinte e quatro horas. Claro, tem gente que demora dois a três dias para tomar banho. Na Europa, tem casos de uma semana. Mas em média, a cada vinte e quatro horas. E eu já tive pacientes, ao longo de mais de vinte mil sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas, psiquiátricas que tomavam quarenta banhos por dia. Entrava no banho, agora vocês já sabem o mecanismo básico. Entrava no banho, lavava-se, quando ia se enxugar, detonava o primeiro fenômeno. Gatilho da memória. Abria uma janela, fechava o circuito da memória. Ela sentia-se suja. E o eu era escravo. Ela voltava para o ritual. Por isso o transtorno obsessivo ritualístico ou compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo. Agora vocês entendem por que milhões de pessoas adoecem. O eu não consegue quebrar esse ciclo. E é fundamental. Em que escola se ensina tudo isso? Agora, nessa escola, nessa máquina escola, você necessita que em Uberaba os seus alunos vão aprender o que eu não tive a oportunidade de aprender, o que vocês não tiveram a oportunidade de aprender. Quando eu tinha cinco anos de idade, a minha mãe, que é o exemplo de doçura e generosidade, e pessoas doces e generosas também causam traumas. Morreu um canário. O canário era meu. E ela, querendo atribuir responsabilidade, falou que o canário morreu por minha causa. Janela? Killer. Aí aumentou a janela killer. E morreu de fome. Porque você não tratou dele. Aí, aquela janela killer, não era uma janela traumática comum. Janela killer, duplo P, duplo poder. Poder de encarcerar o eu e poder de levar o agente a pensar e repensar continuamente. E eu deitava na cama e ficava pensando no canário, pouco a pouco morrendo de fome por minha causa. E eu desenvolvi uma hipersensibilidade, uma preocupação excessiva com a dor dos outros. E que me levou a um estado de angústia muito intenso que eu tive que reciclar para não desenvolver uma grave depressão. Por isso que uma pessoa hipersensível costuma ser ótima. Ótima para os outros, mas não para si. Não consegue proteger a sua emoção. É por isso que é tão fácil adoecer. E, normalmente, quem tem mais sintomas da síndrome, do pensamento acelerado, como vocês, estão tendo muitos sintomas, são pessoas ótimas para a sociedade. Mas não para... É um carrasco de si mesmo. Excelentes profissionais são ótimos para instituições, mas são algozes de si mesmo. Agora, crianças e adolescentes têm a oportunidade de aprender a inteligência socioemocional. Poderia repetir? Inteligência socioemocional. Que, ao lado do aprendizado de matemática, química, física, biologia, geografia, notório, usando a inteligência socioemocional, dá-se um upgrade, inclusive, nas funções cognitivas, no aprendizado de matemática. Nós não ensinamos matemática, mas as crianças que fazem a escola da inteligência aprendem mais matemática que a média. Porque você resgata autoestima, autoconfiança, descaracteriza as falsas crenças. Não é isso, professor Adelar? Você que é um ilustre mestre nessa área. Nós libertamos o imaginário, estimulamos o ser humano a ser autor da própria história. Melhora a concentração, o rendimento intelectual, a capacidade, as ferramentas cognitivas, o potencial desses alunos para construir novas ideias. Portanto, é uma grande notícia. Mas, sinceramente, não é o que tem ocorrido na atualidade. Se vocês estão com todos os sintomas da síndrome SPA, imaginem os seus filhos. Quem já ouviu essa história? Criança e adolescente, cinco minutos sem atividades, eles reclamam. Não tem nada para fazer? Quem já ouviu essa frase? Levante as mãos. Faz de todos, praticamente. Porque eles não sabem ficar diante de si. Eles não sabem ficar sós. Eles não sabem ter um eu autor da própria história. Eles não sabem o que fazer com a solidão. a solidão que é tão importante para um escritor, tão importante para um artista, para um pensador, para um executivo, para um profissional liberal, para um brilhante pai que quer corrigir rotas. A solidão criativa, que é aquele momento em que você se interioriza para produzir mais, para ir mais longe, para encontrar respostas nunca antes produzidas. É um caos para esses jovens. Sinceramente, a espécie humana já está comprometida. A próxima geração não vai dar conta do recado dos graves problemas ligados ao aquecimento global, competição predatória, escassez de alimento, insegurança hídrica e assim por diante. A juventude mundial não está sendo preparada para os problemas gravíssimos que nós preparamos para eles. Uma armadilha sem precedentes. Por isso escrevi livros como Petros Logos. Quem já leu Petros Logos aqui? Eu tenho um jovem que já leu Petros Logos. Eu gostaria que vocês lessem e dessem para os seus filhos lerem. Ele falou que amou o livro Petros Logos. Fala sobre o futuro da humanidade. É um Harry Potter inteligente. Harry Potter é uma saga interessante porque mostra fantasia, mas faltou doses de inteligência socioemocional para ao invés de usar uma avaria, usar os recursos que estão dentro do ser humano para que ele possa não ter medo dos medos, enfrentar suas angústias, seus conflitos e escrever capítulos nobres nos momentos mais difíceis da nossa história. inclusive dar um choque de lucidez nos fantasmas chamado medo. Há muitos tipos de medo. Quais medos você conhece? Quais fobias? Falam para mim. Fala em alto quem quer se manifestar. Medo do quê? Medo de tudo. É o medo genérico. Medo do medo. O que mais? Medo de cachorro. O cachorro é o melhor amigo do homem, mas quando nós criamos um monstro em relação a esse animal, ele se torna o pior inimigo do homem. Medo do quê? Medo do escuro. Medo da esposa. Tem homem e tem medo da esposa. Medo da esposa ou medo do cartão de crédito? Dos dois. As mulheres estão dominando o mundo. Sem elas, nossos céus não teriam estrelas e nossas manhãs não terem orvalhos. Obrigado por vocês existirem. Mas, mas, inventaram o cartão de crédito e os shoppings. Brincadeira à parte, tem que tomar cuidado, porque projetar no consumo a livre da ansiedade é plantar ou arquivar mais janelas, killer, que gera sentimento de culpa, que aumenta os dívidos de satisfação, que gera mais compra, e é uma teia, uma escalada sem fim. e é uma